E aí, como é que vocês estão? Aqui é a TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas E, mano, hoje a gente separou as rimas mais pesadas pra você, velho E eu acho que você gosta de rima pesada, não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal pra ver o melhor conteúdo Então, muito obrigado E eu acho que você também quer receber um salve Mas se você não quiser, não tem problema Se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários E no final do vídeo pode ser que a gente mande um salve pra você Beleza, meu mano? Satisfação, bora de vídeo Ele vai rima no branco e não, então, grão, faz sol Vou chegando a rima aqui, vou passando o cerão Agora a batalha vai ficar mais engraçada Atreve o discote com o colesterol E o sacramento da bombom Você vai ligar o moleque a parada Você sabe que você não banca nada O bagulho é fico 5x7, não falou, grão, faz sol Se pede a sol, sua teta repete Vão passando, vão passando, vão passando O que que é pior, ser careca com 22 anos Ou parecer com 20 que curiu 22 anos É 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 Bagulho tá ligando, você que dava a calcinha do seu namorado Caralho de ferai, eu mando a rima é minha Rapazinha, não vai gritar, mas fica calminha Porque se é um filhão, acha que não é malarinha Tu me sacou o cara, tu tira uma caixinha Tranquilidade, a rima que eu faço Então eu vou chegando, batendo no compasso O MC Serginho cantou atoladinha O Bic Mike foi pra praia e ficou atoladaço E qual foi parte desse jogo? Eu não sou atoladinha, pois sou eu bola de foda Mas sim, porque não dá pra praia, mas não dá pra você limita O dente de um fone avançado, tá na puta pele é na esquina Pina, o dele é quebrado e o seu é todo trepado na gengiva Giva, bagulho é louco, meu parceiro é uma daquina improvisado Tu tá ligado, mano, eu chego aqui com os aliados Marilé cheirou a canela, você tá de bobeira Não cheirou o seu chifre porque ela não põe cabadeira Se liga, bagulho, errei no meu momento Tu tá ligado, mano, eu chego aqui desenvolvendo o SS E a rima te atormenta Essa ex é do puta do GTA, não pode ver o carro que entra Para que adivinha a rima que o meu carro O seu creio de trampo não, no improvisado Meu nariz chegou primeiro, sua visão tava adionado Eu tô te dizendo, enquanto eu tô rimando Tu tá procurando o rima, tá ligado? Se liga, não se alucina Se eu trouxe torcida foi pra evoluir tua rima Tô com o outro filho, deixa eu te dizer É o olho dele, é lado A e lado B O que tiver acontecer? Vai chupar ou vai morrer? Vai mamar ou vai no meu? Tranquilão! Pé de costela aí, igual costela de limô Se liga no papo bolado, neguinho eu vou te matando Qual é o vesgo? Está procurando, não tá achando ou tá ligado? Você come drabeco, missão impossível é tu ver o papo reto Quando a moral te quebra no improvisado Onde é que? Na improvisada Sacaram fogo em você e apagaram a paulada Virei aqui de raciocin Agora vou te gastar Tava procurando mesmo, achei seu nariz no fundo do mar Eu fui louco rap e tu sabe que eu vou chegando Eu sou devasto, porque essa é disciplina Eu voto no pezão, mas acho que ter filho da marina Você é autista, não me abaixo no seu nível Você não pega mulher, porque é autista, tem mulher e visita Bagulha é muito feio, não me leva a te falar Ae, cê sabia que eu chego aqui pra te ganhar Quasei uma vez, me matar em Mr. Leandro Porque eu tinha mais tempo que dá pra poder andar com a sua irmã Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Caraca de mim, eu tenho uma garanço Bagulha é muito sério pra você ter Manda tudo, seu amigo imaginário vem aqui e grita pra você Quando que chega a matar um cristal nesse ligo é fazer o que é rir no texto mental Você sabe, você não é o só galinho O tempo tá falando sozinho Tá ligado que eu vou ser mais cristaleiro E o Kant, você tá falando o que? Tudo que você faz o M-Name fez primeiro Sente a maldade, você não tem a criatividade Por isso eu vim aqui a espantar Só pra você ver a realidade Presta atenção meu mano fazendo rima na hora Sabe que eu sou capaz de não dar vacilo Pior você com rima Vank imita o Kauan Rima flow e até estilo Cala a boca, você tá ligado Presta atenção, essa aqui é a parada Presta atenção meu camarada De levada em levada você perde de lavada Na verdade não é o M-Name, é o Nog Tá ligado que a minha rima é inovadora Nog copiei M-Name, você copia o Nog Você é a copia do Xerox da copiadora Tá ligado que eu faço rima? Mano, tá ligado que a rima compara? Porque com certeza o beat já bota agora Igual eu boto aqui na sua cara Mano, chama, Daddy Você quer que eu rima no... Uh, 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 uh Demorou Para, mano, cê mal Daddy, quer que eu rima no trap Meu tuta, eu tô flex Pior é você que você copia o Jaya E o Jaya copia o Jovem Dex Mano, cê maldade, camarada Você tá ligado que agora já lavou no meu caminho E quem conhece o AJ nas batalhas da quebrada Sabe que ele é o pior cover do Guinho Mano, você tá vendo esse mano? Cê maldade, olha só que esquisito Ele cortou careca pra parecer iminente Ficou parecido grudo Meu malvado favorito Agua, ô, 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 ô Minha mãe é tipo o povo da cereja Pulei no c*** dela Pum Sai em outro planeta Caralho Olha só você vai ficar O braço não vai louco, menor eu Se sair em outro planeta Você é branco Aí tu vive o teu seu primo César Lá no planeta do Imacato Pulei no c*** do céu 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 Não vai louco É um cenário do planeta do Imacato Todo mundo dando bem-vindo Chegou aí, São Gonçalo Pulei no c*** do céu 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 Pulei no c*** do 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 c Chega de hype, tudo bem, tá ligado mina que agora vou mandando aqui pra você ter Chega de hype, mas se você trampar muito hype, você pode atender Não tem problema ter hype não, sabe mano, não perco minha postura Mano, posso ter hype, posso ter fama, mano, que importa a minha conduta Porque tá ligado mano, que vou rimando agora é improvisada Que se foda hype, várias mina que caminham longeando e moram até na minha quebrada Sabe por que eu falo disso, mano, tá ligado que eu faço até barulho Várias quebradas que não conhecem o hip hop lá do fudão de Guarulhos E eu tô levando pra lá, sabe por que que se foda o mic Meu ex não manda em nada o que faz por mim, manda que eu faça minha própria parte Eu tô na disciplina, me empresta esse fone pra eu não escutar tuas rimas Porque eu já não tô nem aguentando, você tirou a mão, eu sigo no papo improvisando E se tu não quiser escutar minha rima na capacidade, significa que tu não quer escutar a verdade E mano, não é puro e bop Olha o cachorrinho do hip hop, você não vai escutar nada Se já é o MC, já tá mandando a rima que é bem pensada Late, late, moleque, você não tá pronto pro combate Vou jogar coleira, só que eu só vou te dar um sim do hip hop se não falar besteira Eu não sou impotente, joga minha coleira porque você tá preso na sua própria mente Aí meu mano, o meu peço aqui é favela, já que eu sou cachorrinho é mordida, não tô caneta Ah, me manda na simplicidade, eu não tô preso, sou carcereiro de MC pela metade Então vai jogar de novo, você sabe meu freestyle é só rei novo E pela metade, papo reto, eu sou exterminador aqui de MC completo E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve né mano Porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada PH do canal Rimas Elaboradas Satisfação, bora pra cima